Então, pombo, galinha, tudo de bicho e não peguei bicho de pé, filho, é muita sorte, viu? Mas é incrível, viu? Mas esse pé tá super rachado, cheio de calo, como é que esse bicho conseguiu entrar? Olha, e aí tá buchudo, viu? Quando ele tá branquinho assim, redondinho, é porque ele tá grávido, tá só esperando pra pôr os óculos. E aí estoura dentro da pessoa. Estoura dentro da pessoa, aí cresce mais bicho de pé. É, ele é só uma pulguinha, é só uma pulguinha. Tipo um piolho assim, minúsculo, menor que um piolho ele é. Aí ele fica em lugares assim, mundos, né, poluídos. Ele gruda no seu pé, meu filho, aí ele se alimenta de sangue, é claro. E quando ele tá grávido, ele fica só a bolona branca, cheia de ovinho. É, não, e tem gente que deixa o Alisson crescer, ficar só a bolona gigante. Deixa o bicho vivo, porque gosta da coceira no pé. Te juro, o tanto de comentário que eu vi desse tipo.